Assim disse o Soberano, o Senhor, a Jerusalém, sua origem e seu nascimento foram na terra dos cananeus. Seu pai, El-Ama, morreu, e sua mãe, uma retira. Seu nascimento foi assim. Nos dias em que você nasceu, o seu cordão o pílico não foi cortado. Você não foi lavado com água para que ficasse ímpia. Não foi especificado com sal, nem enrolada em panos. Ninguém olhou para você com piedade, nem teve suficiente compaixão para fazer qualquer uma dessa coisa por você. Ao contrário, você foi jogado fora em campo aberto, pois no dia em que nasceu, foi desprezada. Então, passando por perto, vi você se esperando em seu sangue. Enquanto você se agir, a gente se agir, eu disse, viva, e eu fiz crescer com uma planta no campo. Você cresceu. Me sinto em seu orgulho e se tornou a mais vinte atrasórias. Seus seios se formaram e se acabaram de crescer, mas você ainda estava totalmente nua. Mais tarde, quando eu passei de novo, vou perto, olhei para você e fique satisfeita, despeciente para armar. Então, eu estendi a minha capa, só para vocês, vou pedir saúde, e suplemento, e século, e se maravilhoso com você. O Senhor, você se tornou amigo. Eu apanhei com a água, me alavá-lo, e me peguei o seu sangue, e me peguei o seu sangue, e me peguei o seu sangue. Foi creio em torcer, e me fez importar, e me santa é de cura. Eu afesti de mim o fio, e me cobrou com as casas. Adorei-o com os olhos, por esprezimentos em seus olhos, e me alcanca de todo o seu discurso. Eu apanhei com os espíritos em suas orelhas, e me alcanca com o ar em sua cabeça. Assim, você foi apanada com o ouro e quarta. Suas rosas eram de rio, fio, cito, calo, e pano com o dado. Sua comida era meia farinha, é o azeite de ouvido. Você se tornou muito lindo e uma rainha. Só quando a história eu senti as suas sobrevisa. O que me apresentou, que eu dera a você, se tornou perfeita a sua famosa, a alma e soberana, o Senhor. Mas você confiou em sua beleza, e usou sua roupa para se tornar uma constituta. Você concedeu seus valores e a todos, e passar por perto. Minha sorte de beleza se tornou Deus. Você usou algum de suas roupas para adornar altas idólatas, onde me levou adiante a sua constituição. Hoje assim jamais deveria acontecer. Você apanhou as joias finas que eu tinha dado a você. Joias feitas como o olho em minha pata. E fez para você mesmo, gritou você em forma de homem e se constituiu com eles. Você também me vestiu com suas roupas voltadas, e se ofereceu ao meu óleo e ao meu incenso. Até a minha comida, a minha farinha, o azeite de oliva e o mel. Você insufruceu tudo como um incenso aromático. Foi isso que aconteceu. E você ainda, enquanto seus filhos e filhas, que havia gerado para mim, se aconfriu com comida para os filhos. A sua constituição não foi o suficiente. Você apanhou os meus filhos e saiu de copar os ídolos. Com todas as suas páscara testáveis como mim e sua constituição, você não ouviu com os dias que o Senhor possa ficar completamente nua. Esperando em ângua e seu santo. Ai, ai de você, barulho de superão, Senhor, somando-se de todas as suas voltas e as maldades no caso do passado, você construiu com você altas e santuários elevados. No começo de cada rua, você construiu seus santuários elevados e empolgou a sua beleza. Eu penso em seu corpo como se fosse uma instituidade cada vez maior em qualquer um que passasse. Você substituiu com prejuízos. Você fez uso com os sólidos e provocou a minha alia com a sua possibilidade para cada vez maior. E sustentiu meu Pai contra você e recusiu seu território. Eu entregui a vontade das suas inimigas e as vidas dos teus que ficam trocados por sua conduta massiva. Você se constituiu tem que recusar-se, porque é insaciável. E nem sua voz diz, você nunca nunca ficou se assistindo. Então você é muito. Então você apostou a intimidade para o qual convivir. Uma ideia de comerciantes, a quem me explica o que você se feita. Então você tem pouca força de vontade para o soberano do Senhor quando você fez todas essas coisas. Assim, agindo como uma prostituta declarada. Quando construiu seus altares de todas em cada esquina e fazia seus santuários elevados em cada faça pública, você não foi com prostituta, porque desprezou no pagamento. Você, mulher adulta, tem fé e estrangeza ao seu próprio marido. Toda a prostituta recebe pagamento, mas você está presenciado a todos os seus amantes. Suponando que vêm de todos os lugares e recebem de você os próprios de risco em sua prostituição, dá-se o contrário do que acontece com todas as mulheres. Ninguém correta-se em você em busca dos seus favores. Você é oposto, você faz o pagamento e não os recebe. Por isso, prostituta, ou força a palavra do Senhor. Assim, disse o soberano, o Senhor, após ter desprezizado a sua riqueza, der-o exposto a sua nudez e seu apóstolo em suidade com seus amantes. Por causa de todos os resíduos detestáveis e dos santos de Deus, atrai-lhe. Por esse motivo, por assustar todos os seus amantes, porque você encontrou tanto a fazer, tanto que você é amor como os aqueles que você é o direito. Eu só assustarei contra você de todos. E deixei-lhe nula na frente de Deus, e expriam toda a sua nudez. E ao contenei o castigo de determinado para as mulheres, cometei a frutéria que derramou o sangue. E até isso, com seis brigantes de sangue, a minha raia, e da indiquei na sangue. E o Senhor te convocou. Depois eu entre caí nas mãos dos seus amantes, e as tuas pessoas acharão os seus odeios e te destruirão os seus santuários elevados. E em saragão as suas roupas, e apanhou as suas histórias finas e te truas nuas, e a uma luz que dão contra você, que a protegerá e com os seus pais autobrissar, e se destruirão o pouco as suas casas, e te ensinará você. Castigo a vida de muitas mulheres, com a lei que tinha sua prostituição, e você não patra mais nada para os seus amantes. Então minha iria contra você diminuirá e minha indiferenção acima de ciúmes de despegar com você. Ficaria tranquilo, senão não é que estarei em liado. Por você não teres nenhum patrinho, e assim, infância, a ser convocada. Minha iria contra as coisas, certamente podem cair se a pessoa caber por ser feliz. Acaso você não acreditou o acima de todos os seus filhos, e você é uma feta de irmã de suas irmãs, para quais destruíam seus maridos e seus filhos. A mãe de vocês é a Riquita, enquanto vocês já morreu. Sua irmã mais velha é essa Maria, que viveu no voto de você com suas filhos. Sua irmã mais velha, que viveu você com suas filhos. Mas sou o Thomas, você já não aprendeu todos os caminhos, e ela diminuiu suas flores, recupinados. Mas também em todos os seus caminhos, ao que se tornou nós temos quatro trevas. Você ouviu a minha vida. Sua irmã só roubou a minha filha, e eu acho que sou mais louco que você, e o que suas filhos têm que ver. Ora, esse foi o pecado de sua irmã sobrou. Elas e suas filhas eram arrogantes, tinham fatura de comida e filhas ocupadas. Não ajudavam os pobres necessitados. A altiva se cometeram práticas recupinantes diante de mim. Por isso que eu me fiz de terra, conforme você viu, essa Maria não cometeu a metade dos pecados que você cometeu. Você tem cometido mais práticas recupinantes do que ela se quer que fez suas filhas. Eu achei mais justas, caso todos os seus pecados reivindicados. Aguente a sua vergonha, pois você conspcionou algumas respostas de seus irmãs. Por isso que os seus pecados são mais incertados por delas. Elas são melhores e mais justas que você ver com esse ponte. E por quando você fez suas irmãs para ser injustas. E por quando você fez suas irmãs para ser irmãs para ser irmãs para ser irmãs para ser irmãs.